Lá em Jerusalém Havia um tanque de água E grandes multidão Ali se encontrava Milagres e maravilhas Ali acontecia Um anjo de Deus que descia Para as águas movimentar O primeiro que entrasse na água Logo saia curado Qualquer eternidade que tivesse Ali saia curado Porém na beira daquele tanque Havia um homem sobre uma cama Que há trinta e oito anos Sofria com grande dor Naquele mesmo momento Jesus ia chegando Olhando para aquele homem Então me perguntou Que o inferno lhe explicou Senhor, não tenho nenhum homem Que quando as águas são agitadas Me leva dentro do tanque Para que eu também Para que eu também esteja cuidado Jesus olhando para o homem E teve compaixão Eu te ensino levanta e ama E o inferno da lhe sai os dão Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Obrigado.